Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Pacientes do Sistema Único de Saúde vão ser identificados pela digital. O Ministério da Saúde vai ser pioneiro nos serviços públicos no uso da biometria. A nova ferramenta dá maior segurança no registro e acesso de informações e contribui também para evitar fraudes. A repórter Carolina Becker conversou com o Ministro da Saúde sobre esse assunto. O Ministério da Saúde será o primeiro órgão da Administração Pública Federal a utilizar os serviços de biometria. A gente conversa agora com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, como que vai funcionar a biometria no Serviço Único de Saúde e quais vantagens ela vai trazer? Nós vamos colocar junto ao cartão SUS, de modo que as áreas onde já existe a biometria do TSE, o cidadão, quando for acessar o Serviço de Saúde, vai usar a sua digital, para nós termos segurança de que aquela pessoa que está sendo atendida, e também porque temos o prontuário eletrônico que está em implantação, todos os dados do histórico de saúde da pessoa, os exames, todos os seus históricos estarão em um banco de dados, e só ele poderá acessar, evidentemente. Quando que essa tecnologia começa a ser utilizada? Essa tecnologia, assinamos o convênio agora, esperamos em alguns meses já estar com o cartão SUS acoplado a esse banco de dados de biometria e, com isso, as pessoas poderem se identificar nos postos de saúde, nas cidades que já têm, evidentemente, a conectividade, o prontuário eletrônico e a base de dados do TSE. Portanto, isso funcionará inicialmente nas cidades onde o TSE já usa a biometria para o voto. E são 50 milhões de pessoas que estarão utilizando esta segurança na utilização do seu cartão SUS e isso vai nos garantir, portanto, uma confiabilidade dos dados e a segurança de que não haverá fraude no atendimento às pessoas. Quase 12 milhões de reais vão ser destinados a ações de conservação em territórios indígenas. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paulo La Sálvia. Paulo, Paulo, no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Esses recursos vão ser utilizados em projetos de conservação ambiental e gestão territorial, isto em terras indígenas de dois estados, Roraima e Mato Grosso. Nessas terras indígenas, em Roraima e Mato Grosso, uma mesma etnia vai coordenar os projetos, a etnia Yanomami. O Fundo da Amazônia é composto por doações de países desenvolvidos, como, por exemplo, Noruega e Alemanha. É do Fundo da Amazônia que estão saindo esses quase 12 milhões de reais em recursos. E o Fundo da Amazônia tem como seus principais objetivos, dois, combater o desmatamento ilegal na Amazônia e também incentivar projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável na região, que são justamente o foco desses projetos angariados por esses recursos que foram assinados hoje no Rio de Janeiro. E, Paulo, o presidente em exercício Michel Temer está, nesse momento, reunido com vários ministros lá em São Paulo. Qual que é o tema dessa reunião? Olha, Renata, como nós já adiantamos aqui nos boletins anteriores, são dois os temas desta reunião. Os projetos que podem ser votados na Câmara e no Senado, nessa semana que vem, aqui em Brasília, e também o fechamento do projeto de lei do orçamento de 2017, que o governo precisa enviar ao Congresso Nacional até o fim deste mês. A reunião começou por volta das 15 horas, prossegue em São Paulo. Estão presentes os ministros-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário de governo, Gedel Vira Lima, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do planejamento, Diogo Oliveira, o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. A reunião está sendo coordenada pelo presidente de exercício, Michel Temer, e a expectativa é que depois que a reunião termine, ocorra uma entrevista coletiva em São Paulo para detalhar como foi a reunião e como vai ser a estratégia para a votação desses projetos importantes na Câmara e no Senado, a semana que vem, aqui em Brasília, e também o envio do orçamento de 2017 ao Congresso Nacional. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Estamos aqui acompanhando toda essa agenda. Obrigada. Os programas do governo ligados ao esporte contam com o apoio de centros de desenvolvimento de pesquisas, os chamados SEDES. A ideia é ampliar o trabalho dessa rede de estudos. Um espaço de desenvolvimento de pesquisas e projetos para contribuir com a melhoria da gestão e das políticas públicas do esporte e do lazer. Esse é o trabalho desenvolvido nessa unidade da rede SEDES, Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, em Brasília, por vários grupos de pesquisadores e especialistas. Nossa preocupação é muito mais a discussão do esporte como um direito, como um direito do cidadão, como um direito de cidadania. Então, a garantia do acesso ao esporte, é isso que é a nossa preocupação maior. Essa rede de centros de pesquisa envolve 73 instituições de ensino superior, públicas e particulares, de todas as regiões do país. São mais de 90 grupos e cerca de 230 pesquisadores. Aqui no Distrito Federal, o espaço fica na Universidade de Brasília. A rede SEDES também está presente em outros pontos do país e vai ser ampliada. Cada uma dessas universidades federais ou institutos, eu ou institutos, já estão recepcionando o centro. Significa, dentro da sua própria universidade, um espaço que a própria universidade destina para abrigar esses pesquisadores e estudantes que vão se debruçar nas temáticas apresentadas e selecionadas nesse chamamento. Durante os Jogos Olímpicos, muita gente esquece objetos nas arenas. Mais de 2.600 itens estão guardados nos correios, entre documentos, celulares, chaves, carteiras e casacos. Os objetos estão nas agências centrais do Rio de Janeiro e também das cidades onde tiveram partidas de futebol. Para as informações, basta ligar para o número 3004-2016. Não precisa colocar o DDD. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.